Proteger as pessoas, fazer cumprir as leis, combater o crime, preservar a ordem pública. Esta é a importante missão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. São mais de 100 mil homens e mulheres que todos os dias arriscam suas vidas em busca de proteger o cidadão. Seres Humanos, no cumprimento de importante dever. Essa satisfação que você tem em tirar a pessoa daquela situação de risco e resgatar ela é indescritível. Tudo que eles esperavam ali era a gente. Eles só tinham a gente ali. E a gente chegou. Acho que o fato de a gente poder ajudar as pessoas nos momentos mais difíceis que elas vivem. Então acho que isso é apaixonante. Você é capaz de dar a sua vida para um ser humano que você nunca viu. Então isso é exclusivo, é isso que te motiva a cada dia a trabalhar. A sensação de fazer algo relevante e especial está em cada um de nós, mas está principalmente na mente daqueles que zelamos e protegemos. Poder ajudar nas situações de dificuldade, gerando alívio e proteção. Colaborando com a sensação de segurança, preservando a ordem. Tudo isso é o que nos motiva, o que nos enche de orgulho. É também o que leva mais homens e mulheres a quererem fazer parte dessa corporação. Polícia Militar. Você pode confiar.